O deputado disse que Lula gasta mais porque trabalha mais. Uh, passando o pano. E o Palácio do Planalto divulgou uma nota explicando esses gastos. Disse que esses gastos foram por causa das viagens, mas que essas viagens trouxeram 111 bilhões de reais em investimentos para o Brasil. Pera lá, o Josias de Souza me chamou a atenção e falou o seguinte, não, esses investimentos ainda não chegaram, isso é uma promessa. Vamos aguardar se isso chega. Virada de jogo, quando tudo parece perdido, mas não está. Assim se encontra muitas pessoas nesse nosso Brasil. Certamente, mais da metade do Brasil, eles se sentem que perdeu, está tudo perdido. Mas, na verdade, não está. Nós poderemos dar uma virada de jogo. Sua vida pode dar uma virada de jogo. Coisas boas podem acontecer. Só que não é uma questão de algo premeditado. Ele tem que ser trabalhado. Ele tem que ser colocado as peças no tabuleiro, as peças no quebra-cabeça, para que a gente possa alcançar esse objetivo. Então, como comecei a fazer uma série de vídeos sobre isso, a princípio, muitas pessoas não entendiam o que a gente falava. Mas, agora, elas começam a ver as coisas acontecendo. Já tem várias coisas acontecendo nesse momento, que as pessoas agora começam a falar. Agora eu estou entendendo. Agora eu começo a ver. Aquela luz no final do túnel, que eu já estou vendo faz tempo, tem pessoas que começam a ver agora. Tem pessoas que não estavam. Estavam num túnel, mas o túnel estava todo escuro. Eles não conseguiam ver essa luz. Mas, agora, com as notícias da mídia, eles começam a ver essa luz. Eles começam a ver, por exemplo, a Globo criticando o Lula. Ué, Estadão indo para cima do Lula. PT dizendo que não precisa de TSE. Ué, o PT agora criticando o TSE? Diz que nem precisa deles mais? Esse Tribunal Superior Eleitoral não serve? A Justiça Eleitoral não serve? Como é que é? Então, a gente começa a ver essas coisas e a gente começa a entender que as coisas estão começando a mudar. Não quer dizer que amanhã você vai despertar e tudo mudou. Não é assim. E, como eu falo e repito, 200 vezes necessário. Não é nada premeditado. A gente não pode cruzar os braços e simplesmente esperar uma mudança. Não é assim. Nós temos que fazer a nossa parte. E nós temos que fazer o que a gente pode fazer. Ninguém está pedindo para as pessoas fazerem o que ele não pode. Assiste o vídeo. Dá o joinha. Compartilhe. Manda o vídeo para aquele seu amigo que está desanimado. A pesquisa diz que 61% da população brasileira está desanimado com o Brasil. Desanimado com o Lula. Desanimado com esse governo. O Lula, aqui nos Estados Unidos, passou mó vergonha. Falou um montão de asneira. Não fez nada. E saiu mentindo. Nós fizemos um vídeo, hoje à tarde, que o vídeo a gente explicava que... De manhã, na verdade, o vídeo foi de manhã. O Lula não fez a live. O TCU proibiu, supostamente, o Lula de fazer live. Parece que o TCU está ajudando o Lula, jogando nessa armadilha. E o Lula teve que ir embora cedo dos Estados Unidos. Normalmente, quando você vai para a casa de um primo, a casa de um tio, a casa de uma pessoa que você gosta, que te convidou, você sai mais cedo, normalmente, quando as coisas não estão indo bem. Entendeu? Ele não saiu mais cedo da China. E não saiu mais cedo desses lugares comunistas que ele vai. Mas aqui dos Estados Unidos, ele saiu mais cedo. Parece que o Biden não quis tomar foto com o Lula. E parece que, convidando várias pessoas para uma janta, o Lula não foi convidado. Então, galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. A gente vai falar sobre isso. Sobre essa virada de jogo que começa a acontecer. A virada de jogo que está no começo, no comecinho. Mas a gente já consegue ver aquela luz no final do túnel, que será exatamente o que a gente fala, uma grande virada de jogo. Dá o seu joinha, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal. E se você quiser ajudar a gente de verdade, torna-se membro. Torna-se membro do canal. Venha para o time de membros para ajudar a gente, tá bom? Vamos lá falar um pouco sobre essa situação aqui. Deixa eu botar essa situação aqui para você ver. Olha só essa primeira matéria que a gente vai falar aqui. Vamos lá. O Globo, hein? Presidente do PT defende fim da justiça eleitoral ao criticar multas aplicadas a partidos. Ué, o PT defende o fim da justiça eleitoral? Vocês sabem que eu não conheço nenhum outro país que tenha uma justiça eleitoral como existe no Brasil. Não conheço nenhum outro país. Aqui, se houve algum problema, é a justiça. Como qualquer justiça, julgo o caso que houve nas eleições. Não existe um tribunal superior eleitoral para lidar com questões eleitorais. Então agora você vê a própria, né, presidente do PT fazendo isso. Vamos olhar aqui essa matéria aqui para a gente entender o que quer dizer isso. Vamos lá. Justiça eleitoral, presidente do PT, disse que o poder está sujeito a críticas. Ué, a gente pode criticar o poder eleitoral? Podemos? A presidente do PT, deputada federal Gleice Hoffman, pregou o fim da justiça eleitoral na quarta-feira, dia 20, durante o debate que trata da proposta de emenda à Constituição da Anistia. Conforme Gleice, os tribunais eleitorais do país aplicam penas inexequíveis, que não são pedagógicas e invaliabilizam os partidos. A gente sabe disso. Eu queria falar das multas dos tribunais eleitorais, que não são exequíveis e trazem a visão subjetiva de equipe técnica do tribunal, que sistematicamente entra na vida dos partidos políticos, querendo dar orientação, interpretando a vontade de dirigentes, a vontade de candidatos, disse. O ponto aqui, pessoal, dessa matéria é que Ué, a gente agora pode criticar? O Lula está criticando. Então você já começa a ver a mídia criticando o Lula, você começa a ver o Lula criticando a mídia, você começa a ver essas coisas acontecendo. Por exemplo, vamos lá, por exemplo, vamos ver alguns exemplos aqui. Já que a gente está aqui, vamos ver exemplos. Vamos ver alguns. Esse exemplo aqui eu mostrei para você, mas vale a pena ver de novo. Olha esse exemplo aqui. Vamos lá. A ideia da indicação do Flávio Dino é uma vacalhação, né? Vamos falar, claro. É a primeira vez na história recente que um político... Flávio Dino um dia foi juiz, mas isso aí faz parte da biografia oculta dele. Flávio Dino é um político. Ele fez toda uma carreira de liderança política. É a primeira vez que um político é indicado, ou será indicado nessa hipótese, para o Supremo Tribunal Federal. A Constituição... Eu sei que está fora da moda falar em lei, Constituição e tal, mas a Constituição fala que o requisito para a indicação de um ministro do Supremo é o notável saber jurídico. Estou citando entre aspas. Flávio Dino não tem isso. Ele pode ter outras qualidades políticas, etc. Um dia ele foi juiz, mas ele é um político. Então, é uma vacalhação essa ideia e tende a abrir caminho para uma vacalhação completa em indicações do Supremo. porque está cheio de políticos que têm um diploma de advogado, que um dia foram juízes, foram promotores, etc., mas são políticos. E que, a partir desse precedente, passam a poder ser indicados normalmente para o Supremo Tribunal Federal. Me parece que as indicações de Lula a começar por Zanin, que não tem nenhum notável saber jurídico, é o advogado pessoal dele. E agora, se for o caso da indicação de Flávio Dino, tendem a tornar letra morta o que está escrito na Constituição. Eu acho isso grave, mas eu acho que você é a única pessoa no país que acha isso grave. Aí você... Vamos lá, tem mais. Isso aqui você já tinha visto, tinha mostrado, mas é sempre bom ver de novo, a gente não pode esconder. Olha isso aqui, vamos lá. Vamos ver mais o que a mídia está dizendo. Estou 8 milhões, eu falei 8 milhões no cartão corporativo, nos sete primeiros meses do governo. Dá 1 milhão e 100 mil reais por mês, por mês no cartão. E a gente paga essa conta. Ele gastou mais do que todos os outros ex-presidentes, mais do que Bolsonaro, Temer e... Ô, peraí, peraí, peraí. Gastou mais do que quem? Mais do que Bolsonaro? Eu fiz uma aposta com o Petista, eu não gosto de fazer aposta, mas o Petista, eu fiz uma aposta com ele, ele criticou o Bolsonaro, que o Bolsonaro está gastando cartão corporativo. Eu falei para ele, eu aposto com você que o Lula vai gastar o dobro. Pega o que o Bolsonaro gastou, Lula vai gastar duas vezes mais, no mínimo. Se não gastar o dobro, eu te pago. Você acha que ele quis apostar comigo? Você acha que ele quis? Ficou com medinho. Ficou com medinho. Porque ele sabe, ele sabe que Lula vai torrar, vai torrar. Só que o cara torre, a mídia ficou calada, mas agora a mídia está falando. Então eu estou falando. Tudo parece perdido, mas não está. Porque a mídia começa a falar, e você tem de concordar comigo, que o que nós estamos vendo agora, a mídia falando, é algo que não acontecia dois meses atrás. É algo novo. É um passo novo. É um capítulo novo desse filme de terror que é o governo Lula. O novo capítulo é a mídia já estar falando dele. Falou que a escolha do Dino é uma vacaliação e agora está indo para cima da gastância do Lula. Claro que ainda estão passando pano. Antes era só passar pano. Agora passa pano e dá uns tapinhas. Amanhã vai ser bufetão. Vamos continuar aqui. Vamos ver o que ela fala aqui. Vamos ver o que ela fala. Vamos lá. ...ex-presidentes, mais do que Bolsonaro, Temer e Dilma. E a justificativa é porque Lula está viajando demais e por isso esse gasto. Até perguntei isso ao líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu. O deputado disse que Lula gasta mais porque trabalha mais. Uh, passando pano. E o Palácio do Planalto divulgou uma nota explicando esses gastos. Disse que esses gastos foram por causa das viagens, mas que essas viagens trouxeram 111 bilhões de reais em investimentos para o Brasil. Pera lá, o Josias de Souza me chamou a atenção e falou o seguinte, não, esses investimentos ainda não chegaram. Isso é uma promessa. Vamos aguardar se isso chega. Mas o que ele cobrou mesmo é... Pessoal, é tipo aquilo, né? Eu fui lá, gastei, gastei, fiquei nos melhores hotéis, comi a melhor comida, reclamei pra caramba. Eu tive a minha marmita lá no Times Square dançando, feliz da vida com os imperialistas malvadões, né? Engraçado, de acordo com o Lula, de acordo com a marmita do Lula, de acordo com os petistas, os Estados Unidos são os imperialistas malvadões. O Lula vai pra Cuba, não vê o Lula, a imperialista ali, a janja, a marmita do Lula, saindo, dançando nas ruas de Cuba. Não vi. Juro pra você que não vi. Agora, nos Estados Unidos, ela vai no Times Square dançando assim, ai, toda feliz, toda contente de gastar o nosso dinheiro, gastar o dinheiro desses brasileiros trouxêbam demais. Engraçado, não faz isso em Cuba. Não faz isso na Venezuela. Em outros países aí que são esquerdinha, não faz isso. Mas o imperialista, ela foi na rua fazer. Tava bem deslumbrada. Vamos lá. Em relação aos gastos do cartão corporativo do Lula, Fabiola, o mínimo que o contribuinte pode exigir é que o governo trate esses gastos com o mesmo rigor que o PT e os seus aliados preconizavam para as despesas realizadas durante o governo Bolsonaro. Ai. É o que a gente fala, pessoal. O que eu e você, nós, conservadores, queremos é simplesmente uma mídia justa. Ninguém está falando para não criticar o Bolsonaro. Nós estamos falando que se você critica o Bolsonaro por ele ter gastado cartão corporativo, etc e tal, então que você também critique o Lula quando fizeram o mesmo ou muito mais do que está fazendo. Se vocês criticaram o Bolsonaro porque supostamente o Bolsonaro estava queimando a Amazônia, então vão criticar também porque o Lula está queimando a Amazônia? Ó. Os registros de focos de incêndio no estado do Amazônia já superaram a média histórica para setembro. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, até o dia 19 foram detectados mais de 5 mil pontos de queimada. A repórter Carol Queiroz traz os detalhes. Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais analisaram... Ué, a gente está só no dia o quê? Dia 21 hoje? Dia 21. E já está assim, já bateu o recorde, já bateu o recorde. Então a mídia começa a falar, a mídia já começa a falar, a mídia já começa a mostrar o que está acontecendo. Então, por isso que eu estou falando para você de uma virada. A virada de jogo é essa, porque eu acredito que o sistema colocou o Lula ali, o sistema vai tirar o Lula dali. E o sistema, ele não quer Lula e não quer Bolsonaro, ele quer queimar os dois. O que o sistema quer é uma terceira via. O sistema pensava que uma vez que a Dilma caiu, eles conseguiriam colocar a terceira via. E conseguiram colocar o Temer. O Temer entrou. Uma vez o Temer ali, eles dariam continuidade em outra terceira via. mas o Bolsonaro foi um fenômeno que veio e eles não esperavam que isso ia acontecer. Todas as pesquisas, todo mundo dizia que não ia acontecer, que o Bolsonaro não ia ganhar. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos, quando diziam que o Trump não ia ganhar. Cara, teve pesquisa aqui nos Estados Unidos, matérias que botavam que 99% de chance que o Trump não ganharia. Mais de 99%, ele ganhou. quer dizer, ele tinha menos do que 0,001% de chance e ganhou. Então, esses fenômenos ganharam. Então, eles ficaram de calça curta. Então, tiveram que fazer o movimento todo para botar o Lula, para tirar o Bolsonaro, mas não porque eles gostam do Lula, mas é porque eles não queriam o Bolsonaro e queriam se ajudar. Então, eles estão se preparando para uma terceira via em 2026. Então, a tendência é aumentar cada vez mais a mídia falando as verdades do Lula. Porque a grande mídia mentiu muito sobre o Bolsonaro. E nós não precisamos que a mídia minta sobre o Lula. A gente só quer que a mídia fale verdade. Que a mídia fale e mostre a verdade. É só isso que a gente quer. Vamos voltar ali às matérias agora. Olha só, por exemplo, estou mostrando para você as matérias que a grande mídia está propagando. Olha essa outra matéria aqui. Governo Lula descumpre decisão do STF sobre orçamento secreto. Olha, o jornalista ali da Metrópolis, que é um grande esquerdista, estão chamando como é orçamento secreto. Lembra que no começo, lá atrás, quando era o Bolsonaro, eles diziam orçamento secreto. Quando entrou um Lula, eles mudaram o nome? Era emenda do relator? Alguma coisa assim do relator? Você lembra que eles mudaram o nome? Quer dizer, orçamento secreto é mau, então tem que ser Bolsonaro. Já emenda do relator é bom, dá uma conexão boa, soa bem. Então é do Lula. Agora o jornal começa a falar de orçamento secreto. Ó, Ministério da Defesa da Integração disseram à coluna não ter informação sobre quem está sendo beneficiado com orçamento secreto. A mídia está falando agora sobre orçamento secreto. Não é mais emenda do relator. Por que será? Estou falando para você que quando tudo parece perdido, mas não está, vamos botar aqui agora essas matérias para a gente poder terminar. Olha aqui, então já falamos sobre isso, o presidente do PT defende o fim da justiça eleitoral. Quem é que concorda é que você acha que o Brasil não precisa de uma justiça eleitoral? Não é preciso. A gente pode ter a justiça normal tomando conta disso. Bota ali uma mãozinha assim, uma mãozinha daquelas rosas. Está botando. Garimpeiros amarram indígenas a troncos dentro de reserva e já podemos chamar o Lula de genocida? Já podemos começar a chamar? Ou só vale quando for para o Bolsonaro? Então você está vendo que a mídia começa a propagar já. A mídia começa a estar mostrando nas cagadas. Já mostrou os incêndios na floresta, já mostrou os gastos animais, já mostrou as críticas das escolhas do STF. Olha as críticas chegando. Vamos lá. Aqui já falei, o governo Lula descumpre a decisão do STF sobre orçamento secreto. Desprestígio. Olha isso aqui, isso aqui é um jornal de esquerda. Desprestígio. Biden oferece jantar a 30 líderes sem Lula na lista de convidados. aí a mídia ainda tenta esconder. Aí a gente tem vídeos para mostrar, vídeos como esse, por exemplo, que é, às vezes a gente tem aquele ditado que diz que palavras, às vezes, imagem é mais do que palavras. Olha só. Volta, volta. Vamos voltar. Olha só. O Lula pensou que o Biden ia apertar a mão dele. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Ai, rapaz. Você viu que ele ficou até nervosinho. Ele fez assim. Ele fez assim. Nervosinho. Nervosinho. Ai, ai. Essa foi boa. Essa foi boa. Vamos lá. Chanceler de Zelensky chama Lula de Putin em declaração após encontro em Nova York. Quer dizer, o chanceler Zelensky chamou Lula de Putin e depois pediu desculpa. Foi um equívoco. Será se foi? Será se foi um equívoco mesmo? Nazário e Jezara, grupo que agia em igrejas, prometia lucro de octilhão de reais. Fieis é alvo de operação policial. Já falei sobre isso várias lives atrás e vou tentar, de repente, ajudá-los novamente. Mas agora, graças a Deus, no Brasil, várias pessoas envolvidas nesse golpe, dizendo que Nazário e Jezara, estão sendo presos. vários. Quero ver o que vai acontecer agora comigo correndo para um lado e para o outro. Muitas pessoas me criticavam, dizendo que eu não entendia de nada, que eu estava falando besteira. Está aí agora. Polícia prendendo todo mundo. Quero ver o que eles vão falar agora. Então, basicamente, é isso aí, galera. É isso aí que a gente queria falar hoje. Estamos 22 minutos. Nós estamos fazendo um vídeo de 22 minutos. E é muito bom que a gente acredite, que a gente consiga ver essa luz. E o que a gente está fazendo com essa série de vídeos aqui é que você comece a perceber essas coisas pequenas, essas pequenas mudanças que estão acontecendo no Brasil que indicam uma grande virada. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Eu te vejo amanhã, às 6 horas da manhã. Paz, a gente não bota aqui se não for para agradecer. Porque tudo é por ele. É por Deus. Levanta a mão que tem fé, Jesus, e vocês vão orar a oração que o Pai nos ensinou com os braços erguidos para o nosso país, para a nossa pátria. Porque nossa bandeira sempre será verde e amarela. E aqui nunca seria um comunismo e sim uma democracia. Pai nosso que estás no céu. Santo e obrigado seja o vosso nome. Vê a nós o vosso reino. Seja feita a nossa comunidade. Assim na terra como no céu. O nosso que cada dia não vai ouro. Ele vai as nossas famílias. Assim como nós ter o homem também que seja o que é o que é.